Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Achei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Redubs rápidas, paródia redublargem. É do canal do Pabllo, mas no caso desse canal aqui é como se fosse uns cortes, parece, pelo que eu entendi, que é o outro canal do Pabllo, é o nome do canal, beleza? Ah, agora eu entendi! Bora ver esse vídeo aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações, pelo que eu entendi, como eu falei, são cortes. Bom, pelo menos foi isso que eu ouvi dizer. Isso daí foi até um mito lá da Twitch, quem é inscrito lá que me pediu pra assistir, né? Então bora assistir juntos pra ver quais são os vídeos que estarão nesse corte, beleza? Com certeza! Então logo deixando o seu like bem esperto pra ajudar o migrão. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delicia, hein? Reiteza poderosa, Black Shark está aqui, ó. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E vocês já sabem o esquema do canal, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o reality. É claro, depois da vinheta. Valeu, bora! Alexandre Mária! Tô do de cabeça na fisiológica não, velho. Meu diagnóstico diz que é, ó... Chifre. Ei, cabeça de rola doida, aí, ó... Tem umas tralhas jogadas lá no meu terreiro. Ó aqui que eu achei, ó. Pega aí, materialzinho chipado, ó... Vibrânio e couro de pica de jumento. Combina com o cheiro. Quer pra tu? Eu não. Eu queria o martelo do Thor. É? Pois tu vai ficar querendo. Ei, Ryusaki. Ei, aqui na tua casa, tu tem tomada atrás do sofá? É, tenho sim. Antônio, tu acha que eu sou um bom pai? Meu nome é Laura. Eu vejo gente morta. Olha aí, ô besteira. E eu? Que vejo demônio. Minha sogra. Parece satanás fazendo força pra cagar. Cabo feio, viu? E aí, como vai ser o corte? No dois embaixo, em cima na tesoura? É. Boa noite. Tu só não é mais gata porque não caga na caixinha de areia. Tu só não é mais bonheita. E tu só não é mais besta porque tu só é um. Aperta o alcão, vá. Ei, Marijane. Quando tu estacionou o carro, tu puxou o freu de mão, não foi? O que é freu de mão? Boa, meu. Essa, essa é a mais besta que eu senti no tiro, mano. Ah, tudo bem. Foi maneiro pra caráter. Ei, Riuzaque. Macho, desista, mano. Macho, tu é muito mais inteligente que eu. De trás de tu, eu sou um jumento. É, acho que sim. Oi, o carro da fruta chegou. Laranja, banana, manga, maracujá, tangerina. Acerola, maçã, melancia, abacaxi, mamão. Cheiro verde, pimentão, tolade, cebola. Mandada doce. É isso aqui. Tá afimando meus alvos, velho. Aí, ó. Não sei, não. Esse pichabai todo mesmo. É, irmão, vou mandar uma mensagem pra tua tia, bota. É bom, né? Ah, aparece aí também. Te amei. Meu quarto não é cozinha, mas se entrar, sai comida. Eba, todinha boa. Quem é o irmãozinho mais lindo do mundo? Quem é? Que foi, lorinha? Pensando na morte da bezerra, é? Vieta, zanami. Caracas. Porra, brincadeira. Botaram um funkzão altão aqui, mano. Agora que eu ouviu que eu tô com esse negócio aqui tão legal e olha que eu só tô com esse lado daqui. Caraca, mano. Sacanagem. Resolvi do Alerão cocô na cabeça. Sair aí, mas fazer o quê? Sem querer. Acabei de beijar um baiturão. Sabe o que eu acho disso? E o que que tem? E outra coisa, mulher, viu? É que nem lasanha. E outra coisa, mulher, viu? É que nem lasanha. As melhores vêm com linguiça. Hã? Não, 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 não. Vai contar pro papi não, viu? Pode ser, papai. Tu tá com o negócio de canecagem. Opa, aiê. Olha aqui, o Loki. Oi, Steve, meu lindo. Tu disse, tu disse que ia me esperar pra sempre. É, eu disse que ia esperar, mas tu já passou do prazo de validade. E tu tá mais velha que a posição de cagar. Sai daí, doidito. Tem quase 100 anos nos coros e ainda é cabaço. E fora a negada tá adorando a tua mulher, tu tá sentindo alguma coisa a mais, sei lá, hemorróida, fimosa. Eu tô meio surdo. É, acho que eu tô escutando só de um ouvido. Eu tô ouvindo só a metade das coisas. Vamos ver então, fala 100. 50. Ei, papai pig. Destrói o universo não, na limpeza. Te dou um doce. Ei, dona Maria, vem cá. Não entendi não, ó. Fala aqui, perto da minha boca. Boca ou é uma fossa? E que perfume é esse? Tá com cheirinho de amor da minha vida. E tu tá com cheirinho de diabo do meu nojo. E outra coisa, eu não sou mulher não, eu sou eu homem. Boa noite, boca pod. Puta que pariu, meu irmão. Que homem gostoso da porra é esse. Devolve o traje. Rebola feio daquele jeito até eu aceito. Agora que eu não aceito, é tu se misturar com a DC. Principalmente aquele tal de Batman. Pai. Que, amor? Tenho um negócio pra contar. Peguei dinheiro pra tua carteira, ó pai. Foi mal, tava precisando. Como é? Era importante. Nossa, eu tô decepcionado contigo. Ó, tu não vai mais de novo não, viu? E tu gastou meu dinheiro com quem, tu? Jogo online. Comprei umas skins pro meu boneco. Tu tá de paraquedas. Por quê? Quer dizer que tu conta piadas? Acho que conto. Mas conta aí uma pra nós. Eu não. Eu tu não mando em mim. Tá bom, conto. O que o cigarro falou pro fumante? Hoje tu me acende, mas amanhã eu te apago. Boa. Senhor Logan, reparei aqui que o seu carro está rebaixado. Por quê? Porque ele tem medo de altura. Ei, Rilzac. Tá afim tomar uma Coca-Cola? Boa. Tem um novo lançamento aí. O litraço de quatro. Quer? Quero. Quero sim. Bom, gente, tu tá aí. Desculpa aí, cara. Pô, teve funk aqui. Meu filho chorando. A mulher entrou no quarto. Fãs intempéries. Tudo da tempestade. Da puta. Que paralho. Mas deu pra assistir, pelo menos. Deu pra assistir. É, tá bom. Bom, gente, é isso. Bom, essas redublagens todas, aquele botão de cortes aí, eu não assisti, eu acho que nenhuma. Ou assisti alguma. Eu não lembro agora se eu assisti. Eu assisti pouco o vídeo do Pablo, tá ligado? Vocês pedem pouco. Ui! Quem quiser mais, é só deixar nos comentários e é isso aí. Eles já sabem como é que funciona. Gostei pra caramba, tá de parabéns, como sempre. A dublagem do cara é muito engraçada. Essa voz que ele faz é muito da hora. E às vezes me lembra um pouco do Guilherme Briggs. Não sei por quê. Me lembra um pouquinho do Guilherme Briggs zoando com a dublagem dele. Mas, bem. É isso. Eu sou o meu Ficou Lombra aqui. Muito obrigado a todos. Só guardem mais vídeos. E, é claro, quero deixar um agradecimento a vocês que são membros do canal, que têm me acompanhado e ajudado no meu trabalho diretamente. Muito obrigado. E, é claro, você também que é inscrito no canal, que tem deixado o seu like, compartilhamentos e comentários. Muito obrigado. E você, é claro, que também me segue e é inscrito na Twitch. Eu faço lives lá também. Obrigadão. Tamo junto. Até a próxima. E valeu. Fiquei sabendo que você é um cara que gosta da espada do negão, mas ao mesmo tempo ficou tão assustado que correu. Não tô sabendo de espada nenhuma. Ah, não, não, não. Desculpa, desculpa. Olha a espada, espada. Longe. Ah, o atalho. Alexandre Mária. Ah, o atalho.